Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa sessão da quinta reunião pública ordinária da Diretoria Colegiada da ANEL de 2022. Solicito ao secretário-geral que anuncie o primeiro processo da tarde hoje. Boa tarde a todos. Item 23, processo 485005011-2020-23. Pedidos de reconsideração interpostos pelo deputado estadual Elismar Fernandes Prado, pelo deputado federal Welton Fernandes Prado e pela usina de energia fotovoltaica de Araxá S.A. em face da resolução homologatória número 2877 de 2021, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2021, as tarifas de energia TE e as tarifas de uso do sistema de distribuição ATUJ, referentes à CEMIG distribuição S.A., CEMIGD e de outras providências. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto e a pedido de sustentação aeróbica. Muito boa tarde, senhores diretores, doutor André, doutor Efraim, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, doutor Lise Eduardo. Bem, senhores diretores, esse processo estava no bloco da pauta, houve um destaque solicitado pelo deputado Elismar, o Eliton, desculpe, e, desculpe, aqui eu vou ler novamente aqui, deputado, o Eliton Fernandes Prado, e então me permitam aqui fazer a leitura do relatório e considerando que o voto já estava no seu inteiro teor, desde a quinta-feira e até o acrescentaria desde a semana passada, porque esse processo, ele também estava inscrito, foi retirado da pauta, em função do quórum da diretoria, eu vou fazer a leitura aqui do relatório e já peço licença ao diretor-geral para que passemos para a sustentação oral e depois para o debate da proposta de voto. Por meio da resolução homologatória 2877, de 21, publicada no Diário Oficial da União, de 28 de maio de 21, foi aprovado o resultado do reajuste tarifário anual de 21 da CEMIG, distribuição. Em 7 de junho de 21, o deputado federal Eliton Fernandes Prado e o deputado estadual Elismar Fernandes Prado interpuseram o pedido de reconsideração em face da resolução homologatória 2877, de 2021, requerendo medidas para modicidade tarifária e o acesso integral aos autos do processo. Em 10 de junho de 21, a usina de energia fotovoltaica de Araxá apresentou pedido de reconsideração em face da citada resolução, especificamente quanto à homologação das tarifas de uso do sistema de distribuição, TUS de G da CEMIG distribuição, a serem aplicadas aos empreendimentos, a usina fotovoltaica Araxá 1 e usina fotovoltaica Araxá 2. Nos dias 14 e 21 de junho de 21, os referidos pedidos foram a mim distribuídos. Em 29 de setembro de 21, a SGT, por meio da nota técnica 223, apresentou análise acerca dos pedidos de reconsideração interpostos, é o que temos a relatar. O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo deputado federal Eliton Fernandes Prado. Primeiramente, cumprimentar a todos os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, seu presidente, seu procurador. O nosso recurso, junto com o deputado estadual Elismar Prado, destaca a necessidade da devolução total dos 6,2 bilhões de reais cobrados de forma irregular na base de cálculo do PIS, PASEP e CONFINS. Em 2020, nós tivemos aqui, apresentamos as nossas contribuições, apresentamos o nosso recurso e conseguimos uma devolução de 714 milhões de reais que impediu o reajuste da tarifa de energia em 2020. Da mesma forma, nós fizemos em 2021, foram mais de 1,5 bilhão de reais para amenizar os aumentos na conta de luz. A ação conjunta minha, do deputado Eliton Prado e do deputado estadual Elismar Prado, também do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Mas os valores totais habilitados junto à União e levantados dos depósitos judiciais somam 6 bilhões e 217 milhões de reais. Nós cobramos a devolução total porque esses recursos são dos consumidores. Estamos num momento de pandemia, de muita dificuldade, muitos desempregados, muitas pessoas passando fome. A gente sabe que uma das questões que mais pesam no bolso dos consumidores foi justamente os aumentos por causa da crise hídrica, a cobrança das bandeiras tarifárias e a conta de energia é o que mais pesou na inflação e no orçamento familiar. Muitas empresas quebraram com a pandemia e estão sendo muito prejudicadas, principalmente os pequenos comerciantes. Então, a devolução desses valores é fundamental para a gente ter uma modicidade tarifária e fazer justiça, porque esses recursos são de quem? Esses recursos são dos consumidores. Saiu de onde? Saiu do bolso dos consumidores e tem que ser devolvido para quem? Tem que ser devolvido para os consumidores. A gente sabe que tudo impacta, a gente sabe que qualquer reajuste que tiver no setor das pequenas indústrias, do comércio, impacta para o consumidor que paga duas vezes. E a situação dos consumidores de Minas Gerais é mais difícil ainda, porque em Minas nós temos o ICMS, que é um dos mais altos do país, chega a 42%, o verdadeiro roubo, o valor do ICMS cobrado. Sem a nossa luta nesses dois últimos anos, a conta de energia que já é cara seria às vezes 10% mais alta do que os valores atuais. Basta ver, se a gente for fazer um comparativo, o lucro da CEMIG. A CEMIG teve um lucro de mais de 75% entre janeiro, está aqui, entre janeiro e setembro de 2021, que soma R$ 2,8 bilhões em apenas nove meses. Na comparação com 2020, isso sem o aumento por dois anos seguidos. Não teve aumento da tarifa e a CEMIG aumentou os lucros. Em 2020, já com a pandemia, o lucro foi de R$ 2,8 bilhões. Em 2019, antes da pandemia, R$ 3,2 bilhões. Pasme, parte da comemoração da CEMIG pelos lucros se deve ao reconhecimento do risco hidrológico e à antecipação de receita. Nós temos vários e-mails, vários consumidores de Minas Gerais revoltadíssimos, uma população revoltada que está pagando por uma bandeira tarifária mais cara, a chamada escassez hídrica, sendo que desde outubro está chovendo. Em janeiro tivemos alagamentos, fevereiro até agora só chuvas, e a CEMIG já abriu as comportas da usina de Três Marias. A melhoria dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas superou todas as previsões nos diversos subsistemas. Mas a população continua obrigada a pagar a bandeira até abril, altíssima, sem transparência nenhuma, o que realmente não dá para entender. a população revoltadíssima e com razão de pagar uma bandeira de escassez hídrica, sendo que os reservatórios já recuperaram acima de todas as previsões. Então isso é inadmissível, é inaceitável, e eu tenho inclusive o questionamento que as bandeiras tarifárias nem fazem parte dos contratos de concessões, por isso elas são ilegais. Já faço esse questionamento já há anos a ANEEL. O preço da energia em Minas Gerais, como eu já falei, especificamente a população é duplamente penalizada, que a gente tem um dos ICMS mais caros do país, chegando a 42%, e essa é a devolução dos 6,2 bilhões de reais, é de direito dos consumidores. Só para se ter uma ideia, já passou por todas as decisões, em todas as instâncias do poder judiciário. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, processo transitado e julgado desde outubro de 2019. Então não tem nada que se fazer, tem que devolver todos os recursos para os consumidores. Essa decisão é retroativa a 2003, mas sem a devolução, infelizmente até hoje não teve essa devolução para os consumidores. Na ANEEL, há uma consulta pública que nunca é finalizada, e está aguardando manifestação das distribuidoras de energia. Se fosse ao contrário, não sei se ficaria aguardando os consumidores. Então nós fazendo esse questionamento a todos os diretores da agência, e que chegou-se a divulgar que seria feita para estudar, chegou a divulgar que estudar um prêmio ilegal para a Sembiga embolsar um dinheiro que não é dela. Isso nós não vamos aceitar, não vamos permitir de forma nenhuma. Nós vamos até o final do mundo, vamos fazer todas as denúncias, abaixo assinado com a população, já estou encaminhando, solicitei inclusive audiência com o Presidente da República para explicar essa situação de Minas Gerais, porque querer estudar de forma ilegal, dar um embolso, dar um prêmio ilegal para Sembiga embolsar um recurso que é dos consumidores, isso é inadmissível, nós não aceitamos de maneira nenhuma. O que nós pleiteamos é a devolução total desses recursos para os consumidores, que são dos consumidores. Como eu coloquei, a população de Minas Gerais vive uma extrema dificuldade, um valor muito alto da tarifa de energia, paga por uma bandeira de escassez de forma injusta, se os reservatórios já estão cheios, abrindo inclusive as comportas da usina de Três Marias, a população desempregada, os comerciantes com extrema dificuldade, a energia é um dos itens que mais pesam no orçamento familiar, inclusive na inflação, o nosso SMS nas alturas, não se justifica de maneira nenhuma querer apropriar um recurso que é dos consumidores que já foram homologados pelo governo federal, esses créditos tributários. Então nós queremos a devolução total dos 6,2 bilhões de reais para os consumidores, abatendo nas tarifas de energia, fazendo uma justiça ao conjunto dos consumidores. Esse apelo que nós fazemos para todos os diretores da NEL, nós vamos fazer realmente um grande, se o nosso recurso não for acatado, vamos fazer um grande movimento em Minas Gerais com todas as forças políticas, com todas as associações, as entidades, junto aqui a Comissão de Defesa do Consumidor, a Comissão de Minas e Energia, ao Presidente da República, que nós vamos levar essa situação de Minas Gerais para ele ter conhecimento do que acontece em Minas Gerais. Esperamos que a Agência Nacional de Energia Elétrica faça justiça e cumpra seu papel, que é regular o setor e não penalizar o conjunto dos consumidores que já estão tão sacrificados. Como eu coloquei, o valor da energia cobrada em Minas Gerais, da CEMIG, é um roubo, se considerado o ICMS, que é um dos mais altos do país e a população realmente não aguenta mais. Eu sempre bato nessa tecla, a energia é um bem público, é essencial e não pode ser tratado como mera mercadoria. Por isso, nós exigimos a devolução total dos recursos que são dos consumidores e tem que ser devolvido para os consumidores. Vamos ficar de olhos, atentos, não vamos aceitar, a admitir a apropriação indébita desses recursos. Por isso, nós pedimos, inclusive, uma atenção muito especial do procurador Daniel, que ele se pronuncie para que a gente realmente garanta justiça ao conjunto dos consumidores brasileiros, de forma muito específica aos consumidores do estado de Minas Gerais, que já estão tão penalizados. Agradeço a sua excelência, o deputado federal Elismar Prado, pela sustentação oral que fez e passo a palavra à Procuradoria da Anel. Perdão, o deputado federal Wellington Prado, feito a devida correção. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Agradeço a referência feita pelo deputado Wellington Prado e aproveito para parabenizar pela sua atuação tão combativa. Eu estou como procurador-geral da Anel desde novembro de 2018 e o deputado tem sempre estado presente fazendo pressão da forma correta em favor dos consumidores do estado de Minas Gerais. Sobre esse assunto específico, a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, em primeiro, é importante esclarecer que o pagamento não foi feito de forma irregular. A sistemática vigente na época era que permitia a inclusão, na verdade, a distribuidora era obrigada pelo estado, era obrigada pela Receita Federal, na verdade, a calcular o PIS e a Cofins considerando o ICMS na base de cálculo. Posteriormente, com as decisões judiciais que foram proferidas, em especial, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em acordo, onde 2017, posteriormente, modulado, se não me engano, 2020 ou 2021, é que se passou a ter a certeza da exclusão do ICMS da base de cálculo e que nos processos individuais será discutida a devolução dos valores retroativos. Em relação a esses valores retroativos, imagino que seja esse montante ao que o deputado foi referência, como ele também foi referência, a ANEL abriu uma consulta pública, primeiro uma tomada de subsídios e agora uma consulta pública que está em via de ser finalizada, deve ser finalizada esse ano, pelo que foi informado pela SFF, em que dará tratamento à forma de devolução desses valores, que não é algo trivial, tem que se estabelecer uma determinada velocidade na devolução, já que a capacidade de compensação dos créditos obtidos com as ações judiciais pela distribuidora não é de forma imediata, mas a Procuradoria tem se posicionado favoravelmente à devolução na integralidade aos consumidores desses valores que lhe foram pagos. Em relação ao caso específico, tecnicamente, não é o caso de se dar aprovimento ao pedido de reconsideração, essa matéria está sendo debatida em paralelo em outro processo e, portanto, a Procuradoria opina pelo não provimento ao pedido de reconsideração que foi interposto. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Eu também gostaria aqui de fazer um agradecimento especial ao deputado federal Wellington Fernandes Prado e ao deputado estadual Elismar Fernandes Prado, ambos sempre muito ativos e muito combativos na discussão dos temas que se relacionam ao fornecimento de energia elétrica, a qualidade e as tarifas de energia elétrica dos consumidores de Minas Gerais. Também fazer aqui uma referência ao trabalho do senador Rodrigo Pacheco, que também tem se envolvido nas discussões que envolvem os processos tarifários do Estado de Minas Gerais, em especial da CEMIG. E é importante lembrar que desde quando houve a possibilidade de reversão de parte dos recursos e aí muito bem pontuado, muito preciso o Procurador-Geral ao destacar e ressaltar essa cobrança não era ilegal. A CEMIG e outras distribuidoras não estavam cometendo nenhuma ilegalidade. Havia uma interpretação que foi esclarecida depois de vários anos e vários julgados no Supremo Tribunal Federal em última instância, depois uma outra decisão que modulava os efeitos da devolução desses créditos e o que de fato a agência tem exercido, avaliando, ainda não de forma definitiva, porque o processo que corre em paralelo que vai definir a forma da devolução desses recursos ainda não foi concluído. Razão pela qual nós de forma cautelosa e de forma pontual analisando caso a caso ou seja tentando diminuir os impactos daquele reajuste tarifário e ao mesmo tempo também buscando um equilíbrio na compensação desses créditos no caso de cada distribuidora temos ao longo desse período reduzido os impactos tarifários em diversos processos tarifários o processo da CEMIG em especial já foi objeto de duas decisões da agência em dois processos de reajuste o reajuste de 2020 e 2021 em ambos os casos com a presença sempre aqui do deputado federal Wellington Fernandes Prado e do deputado estadual Elismar Fernandes Prado e também sob a liderança do senador e presidente do senado federal Rodrigo Pacheco essas discussões se pautaram aqui na agência e foram deliberadas pelo colegiado então sendo assim doutor André Pepitone e doutor Efraim peço licença após os esclarecimentos já feitos pelo procurador geral e pelo fato do processo e do voto constar na sua íntegra há quase duas semanas é de conhecimento de todos a proposta de voto eu peço licença aos senhores para fazer a leitura do dispositivo do voto e nesse sentido declaro que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.5011 de 2020 voto nos termos da minuta de despacho em anexo conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo deputado federal Wellington Fernandes Prado e deputado estadual Elismar Fernandes Prado em face da resolução homologatória 2877 de 2021 não conhecer o pedido de reconsideração interposto pela usina de energia fotovoltaica de Araxá SA em face da resolução homologatória 2877 de 2021 ante a intempestividade verificada e de ofício retificar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUS de G aplicável a usina fotovoltaica Araxá 1 e Araxá 2 e a UTE energética Tupaciguara com consequente refatoramento de eventuais valores cobrados das centrais geradoras considerando a vigência da referida norma este é o voto em discussão bom senhores diretores só também cumprimentar o deputado federal Wellington Prado o deputado estadual Elismar Prado procurador falou que está desde 2018 acompanhando eu acompanho desde 2010 os dois deputados dos dois parlamentares de Minas sempre foram muito atuantes em defesa dos interesses dos mineiros na fiscalização competente que faz na concessionária pública de distribuição de energia local que é a CEMIG mas eu preciso fazer um esclarecimento no que diz respeito a bandeira tarifária no que diz respeito ao ICMS tanto o procurador geral como o diretor Sandoval eu sei que esclareceram bem o tema mas quanto a bandeira tarifária a bandeira escassez hídrica que foi estabelecida em setembro ela olha os custos de setembro outubro e novembro então nós tínhamos 5.200 de déficit na conta bandeira quando a bandeira estava vermelha e arrecadava algo em torno de 9 reais para cada 100 kWh e ela não era suficiente para cobrir os custos do sistema deixando aí um déficit de 5,2 bi e as medidas para combater a crise hídrica no mês de setembro outubro e novembro considerando a importação de energia do Uruguai e da Argentina e considerando o despacho adicional de térmica custaram 8,6 bilhões então somando o déficit da conta bandeira com as medidas para combater a escassez hídrica nós tínhamos um déficit de 13,8 bilhões nos meses de setembro outubro e novembro e essa bandeira de 14 e 20 ela foi instituída no início de setembro e terá vigor até o final de abril para cobrir esses custos de trás de setembro outubro e novembro então as chuvas que acontecem agora e nada afeta as bandeiras então não é adequado correlacionar a arrecadação da bandeira para cumprir um curso de setembro outubro e novembro com os reservatórios cheios agora a partir de janeiro e fevereiro então não há relação de uma coisa com a outra então só para esclarecer que essa bandeira ela poderia cobrir esse curso de 13.8 bi até dezembro só que seria um valor muito maior que os 14 e 20 então foi feita uma análise quanto seria suportável a diferença financeira que as distribuidoras poderiam cobrir para que não houvesse colapso financeiro do setor então o que eu estou falando é o seguinte os custos devem ser cobridos no mês a mês entretanto a arrecadação ela foi mais dilatada os custos aconteceram em setembro outubro e novembro e a arrecadação do recurso para cobrir esses custos aconteceram entre setembro e abril isso quer dizer que entre setembro outubro e novembro as distribuidoras tiveram que pagar um valor x e arrecadaram um valor x menos delta então ela teve que suportar esse financeiro entre o custo e a arrecadação mas era na medida adequada do necessário suporte do valor das tarifas para os consumidores então foi feito todo esse estudo e chegou-se aos 14,20 então de fato nós estamos aí vivendo um período positivo de um inverno mas que não tem relação com o despacho térmico que foi feito em setembro outubro e novembro isso é vista custo adicional para o futuro e o instrumento da bandeira ele é importante porque ele arrecada justamente esse custo da térmica no mês a mês para ser pago no final do mês sem acumular juros para o consumidor e a agência já fez um estudo mostrando a efetividade do mecanismo e a economia que traz para o consumidor o exercício do mecanismo da bandeira tarifária doutor André só fazer uma parte na sua fala dizer que o mecanismo de estabelecer naquele momento essa bandeira foi tão acertado que o dimensionamento ele chegará em abril nós vamos conseguir com certeza custear todos os pagamentos encorridos ali naquele momento severo de escassez hídrica que nós tivemos ali em meados de setembro outubro e novembro e por um outro lado também a decisão de alongar esse recebimento até abril ele de certa forma ele refletiu a dificuldade que os brasileiros tinham naquele momento a gente está ainda em momento de pandemia não seria justo cobrar tudo de uma única vez naqueles meses e que quem pagaria ali no final e quem sofreria no final seriam os consumidores então hoje já observando com pouco mais de tempo a decisão que a Craig tomou naquele momento juntamente com essa casa foi uma decisão extremamente acertada feito então em votação a matéria acompanha o relator também acompanha o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo deputado federal Wellington Prado e pelo deputado do estadual Elismar Prado em face da resolução homologatória 2877-2021 e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 41 processo 48 500 002780-2021-18 prorrogação a pedido da concessão para exploração da usina hidrelétrica o HS Salto de Poranga otorgada à Companhia Brasileira de Alumínio localizada no município de Juquiá estado de São Paulo diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto informe que há um pedido de sustentação oral o secretário o tentando abrir o voto aqui já há algum tempo ele não está carregando estou pronto para o 21 então pode ser eu carreguei normal Sandoval pois é não sei o que está acontecendo aqui aqui é o 41 quer passar para o próximo então sem problema vamos para o item 21 da pauta que é o processo 48500 002725 2019-46 recurso administrativo interposto pela Brasenerge geradora de energia limitada em face do despacho número 2236-2019 emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração SCG e conferei o registro da intenção outorga de autorização DRI-PCH referente a pequena central hidrelétrica PCH Ricardo Marins para a empresa Emissu Energias Renováveis LTDA diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que há um pedido de sustentação oral senhores diretores aqui a gente o processo também constou na pauta das últimas três reuniões do bloco então não tem razão alguma da gente entrar aqui aprofundar relatório em fundamentação mas é que a disputa está relacionada a um empreendimento uma CGH que de certa forma por questões do aproveitamento ótimo em que a SCG expediu o DRI-PCH para PCH Ricardo Marins a empresa entrou com recurso a Brasenage no sentido de pedir idenização para a CGH que de certa forma será prejudicada com a implantação da PCH área técnica defende que não há previsão legal para compensação de energia em decorrência da CGH salto timbó com otorga extinta por decusto e prazo a procuradoria também acompanhou o entendimento então senhores diretores esse é o relatório O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Guilherme Berejou que é representante da empresa Senhor diretor relator em nome de quem cumprimento aos demais diretores e à senhora diretora bem como ao ilustre procurador geral e ao senhor secretário geral eu represento aqui a Brasener geradora de energia em recurso interposto contra o despacho que conferiu o DRI PCH para a empresa Emissu Energias Renováveis que busca a otorga para explorar a PCH Ricardo Marins A PCH Ricardo Marins foi identificada e apontada em estudos de inventário aprovados em 2014 por esta agência nesse inventário se observou que a instalação dessa usina afetaria drasticamente a produção energética da usina Salto do Timbó A PCH Ricardo Marins captará água amontante da Salto do Timbó e restituirá o curso do rio a Jusante aproveitando assim praticamente todo o recurso hidráulico disponível para a produção de energia elétrica pela Salto do Timbó desse modo meu cliente busca de antemão junto à agência estabelecer um mecanismo de compensação pelas perdas energéticas advindas da implantação da PCH Ricardo Marins e aqui eu trago algumas reflexões que contrastam em boa medida com os fundamentos já expostos nos votos que o seu relator disponibilizou na quinta-feira por integrar o bloco da pauta bom o primeiro ponto que nós consideramos relevante é firmar a ideia de que a Salto do Timbó ela não pretende uma indenização em face da União ou da ANEL não se busca de nenhuma forma uma compensação nós sabemos que o artigo oitavo da lei 9074 ela prevê uma limitação a responsabilidade da União e da ANEL no caso de uma usina de pequena capacidade ser afetada pela implantação de um aproveitamento que corresponda ao aproveitamento ótimo a lei preceitua que não caberá ônus a União ou a ANEL caso venha a ser otorgado um empreendimento que afete na busca do aproveitamento ótimo que afete uma usina existente que seja uma PCH ou melhor que seja uma CGH desse dispositivo a primeira reflexão que nós trazemos que nos parece uma conclusão necessária é de que a lei não trouxe em absoluto uma limitação ao direito pré-estabelecido pela empresa que explora CGH disso nós queremos estender um raciocínio que consideramos importante temos visto uma tendência uma corrente interpretativa de que as CGHs teriam direitos e prerrogativas como empreendedores diminuídas em comparação com PCHs ou com o HS que são objetos de autorização ou concessão nos parece equivocado entender que um empreendedor que titula a exploração de uma CGH esteja sujeito a uma insegurança quanto aos direitos constituídos o direito ao potencial energético por que sendo o aproveitamento hidráulico ou potencial hidráulico um bem da união que pode ser explorado por uma outorga que seja uma autorização ou concessão e a constituição prevê ainda a permissão como figura para exploração e sendo posteriormente em um dispositivo específico da constituição federal dispensada a autorização ou a concessão para aproveitamentos de capacidade reduzida nós entendemos que essa dispensa desse instrumento ele não desnatura uma permissão implícita que se faz a qualquer empreendedor para explorar um bem que é da união de uma forma irrenunciável a característica de bem da união não se desfaz quando o empreendedor explora uma CGH nos parece que seria temerário sujeitar o empreendedor de CGH a uma insegurança de não lhe reconhecer nem mesmo o direito à indenização sobre um aproveitamento que existe e está operando e é muito neste sentido que nós trouxemos em nossa fundamentação ao recurso a ideia de uma a semelhança de uma expropriação de uma intervenção em uma propriedade ou a direitos já constituídos nós entendemos que a única forma de se compatibilizar o artigo 8º da lei 9.074 quando retira ônus de indenização por parte da União ou da ANEL é se reconhecer que embora não existam ônus de indenizar por parte da União ou da ANEL não significa que a agência possa no papel na função de gerir o potencial hidráulico ignorar que alguns empreendimentos quando otorgados causarão afetação em relação a patrimônios em relação a direitos já constituídos o que é o caso aqui da PCH Ricardo Marins quando afeta a produção da CGH Salto do Timbó a ideia de uma indenização ou de um direito a uma indenização ela é bastante certa em relação a presente situação o artigo 8º não afasta um direito a uma compensação a natureza do requerimento que trazemos a ANEL e da providência que pedimos a ANEL é de que se antecipe e dissipe o potencial conflito em torno do aproveitamento de uma nova usina que é objeto de uma outorga ou de uma pretensão a uma outorga pois é necessário que tanto o empreendedor que terá essa nova outorga quanto o empreendedor que já possui a usina operante possam manejar riscos já conhecidos e que podem ser dirimidos pela ANEL na fase anterior à outorga então quando o assalto do Timbó pede a ANEL que proceda o que antecipe um procedimento de compensação das perdas energéticas o que nós pedimos é que a ANEL exerça a competência de dirimir conflitos entre agentes entre produtores independentes no caso entre um candidato a uma autorização e um empreendedor que já está estabelecido é neste sentido que trazemos o recurso e pedimos que a ANEL intermedie esta solução administrativa antes de proceder à outorga da PCH Ricardo Marins prevendo uma forma de compensação muito obrigado senhores diretores tenham uma boa reunião agradeço ao representante da parte a sustentação oral que ora promoveu e passa a palavra à procuradoria senhores diretores também agradeço a sustentação oral feita com maestria por Guilherme Berejuc no entanto a procuradoria já se pronunciou desde o ano passado por meio do parecer em que reconhece que o titular de um registro ele não pode não deve ser indenizado por previsão legal no caso de alteração de aprovação do aproveitamento ótimo que afete as características da CGH da manifestação da procuradoria pela impossibilidade de fixação dessa compensação na linha do que foi exposto pela ECG senhores diretores assim como iniciei aqui a a relatoria do voto esse voto já está expresso aí já há algum tempo já andou entrando e saindo da pauta mas sempre no bloco e com toda a fundamentação e eu poderia resumir a fundamentação toda apenas num trecho em que a procuradoria bem asseverou o entendimento dessa casa a procuradoria por meio do parecer 277 disse o seguinte que não há previsão legal para compensação de energia em decorrência de a CGH salto timbó com outorga extinta por decurso e aqui é um ponto importante com outorga extinta por decurso do prazo ser atingida pelo aproveitamento ótimo em caso de implantação da PCH indicada nos estudos de inventários aprovados pela ANEL compreendo o pedido da Brasenage compreendo a sustentação oral colocada consigo ver algum ponto de sensibilidade no tema mas o que nós temos aqui é um regramento não posso eu afastar o regramento para estabelecer uma resolução de conflitos que na verdade ela a priori sob o ponto de vista da legalidade e do regulamento muito bem posto não há espaço para tal questionamento pelo menos no ambiente regulatório não consigo enxergar isso então por essa razão eu estou acompanhando tanto o entendimento da SCG por entender que está acompanhando o regramento bem como o entendimento trazido também pela procuradoria então senhores diretores passo diretamente a dispositivo de voto diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500 2725 2019 traço 46 voto por conhecer e no mérito o NERGAR provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Brasene geradora de energia de forma a manter os efeitos de despacho 2.236 de 2019 que conferiu o DRI PCH para a empresa Emissu Energias Renováveis desenvolver o projeto básico da PCH Ricardo Marins é o voto Em discussão Em votação a matéria Acompanhe a proposta de voto do eminente relator da matéria Eu também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu negar decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Brasene geradora de energia de forma a manter os efeitos do despacho número 2236 2019 que conferiu o DRI PCH para a empresa Mitsul Energia desenvolver o projeto básico da PCH Ricardo Martins Próximo item seu secretário geral Último item da pauta número 41 processo 48500 2780 2001 18 prorrogação a pedido da concessão para exploração da usina hidrelétrica UHE Salto de Poranga outorgada à Companhia Brasileira de Alumínio localizado no município de Juquiá Estado de São Paulo diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto informe que a pedido de sustentação oral Muito obrigado senhor secretário A UHE Salto do Iporanga foi outorgada em 5 de novembro de 1971 à Companhia Brasileira de Alumínio CBA nos termos do decreto 69470 De acordo com o decreto a concessão vigoraria pelo prazo de 30 anos A outorga da usina foi prorrogada pelo prazo de 20 anos por meio da portaria 523 de 28 de novembro de 2001 Em 26 de setembro de 2016 a CBA geração protocolou a carta 281 pleiteando nova prorrogação da concessão da UHE Salto do Iporanga Em 17 de outubro de 2016 a SCG informou por e-mail que diante da ausência de regulamento específico que discipline a obrigação de pagamento pelo uso do bem público a instrução do processo seria sobrestada até publicação de tal regulamento Em 27 de novembro de 2017 a CBA protocolou a carta 287 solicitando em obediência ao decreto 9.158 de 2017 nova prorrogação da usina UHE Salto do Iporanga Em 30 de junho de 2020 por meio da carta 137 a CBA reiterou os pedidos de nova prorrogação da concessão da UHE Salto do Iporanga que fora realizado em 2016 e em 2017 argumentando para tal o disposto no artigo segundo da lei 12.783 Em 29 de abril de 2021 a SCG por meio da nota técnica 88 opinou pela emissão de recomendação ao Ministério de Minas e Energia no sentido do indeferimento do pedido de prorrogação de autorga da UHE Salto do Iporanga já foi objeto de prorrogação por meio da portaria 523 o que impossibilitaria seu enquadramento no disposto no artigo segundo da lei 12.783 Em 1º de março de 2021 o processo foi a mim distribuído Em 29 de abril de 2021 minha assessoria realizou reunião com os representantes da CBA e na mesma data por meio do memorando 99 de 2021 solicitei análise da procuradoria Em 18 de maio de 2021 a CBA encaminhou manifestação em face ao conteúdo da nota técnica 88 Em 7 de maio de 2021 a procuradoria federal emitiu o parecer 139 por meio do qual opinou em concordância com a SCG Em 31 de maio de 2021 a interessada encaminhou nova manifestação a respeito da prorrogação da concessão da UHS Salto do Iporanga Em 22 de outubro de 2021 solicitei a inclusão do processo na pauta da 40ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL Entretanto retirei o processo da pauta em atendimento a novo pedido apresentado pela geradora por meio da carta 324 de 2021 de 22 de outubro de 2021 queria apenas só ressaltar que em 22 de outubro de 2021 eu pautei o processo portanto antes da data de 4 de novembro de 2021 que é a data de fim encerramento dessa concessão Em 4 de novembro de 2021 a Votorantim por meio da carta 332 solicitou informações acerca das condições de exploração da UHE tendo em vista o término do contrato de concessão Em 29 de novembro de 2021 minha assessoria solicitou por meio do memorando 295 parecer complementar de forma a analisar as alegações trazidas pela última manifestação da CBA oportunidade em que a procuradoria emitiu em 2 de dezembro de 2021 o parecer 372 Em 3 de dezembro de 2021 a Votorantim por meio da carta 427 encaminhou relatório de avaliação dos ativos de geração da UHE Salto e Poranga é o que temos a relatar O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Rodrigo Machado Moreira Santos representante da CBA Ilustres diretores ilustra diretora senhor representante da Procuradoria Geral senhor secretário Geral bom dia a todos venho fazer a sustentação oral no âmbito do processo que trata da prorrogação da usina hidrelétrica de salto de poranga de titularidade da CBA Companhia Brasileira de Aluminio inicialmente trago aqui um breve histórico do processo do qual vou destacar três eventos três fatos primeiro a CBA apresenta em setembro de 2016 o pleito para a prorrogação da sua usina da sua concessão da usina salto de poranga neste momento atendia todos os requisitos legais e sob a égide do artigo segundo da 2783 então vigente teria o direito a sua prorrogação a que essa agência analisasse o seu pleito de prorrogação contudo dois meses após houve uma alteração desse artigo segundo foi inserido um novo requisito até então imprevisto e exatamente por conta dessa nova exigência inserida após o pedido da CBA a douta procuradoria se manifestou contrária a prorrogação no final de 2021 e com a devida vênia não coagulamos com o entendimento da procuradoria e tampouco está alinhado com o entendimento exanado pelo professor Floriano Zé Vendor Marques nos autos que ele preparou um parecer específico para esse caso e por isso estamos aqui para pleitear requerer seja revista a posição constante na minuta de voto disponibilizada pois bem como foi dito a redação original tratada especificamente sobre autoprodução e é sob a égide desse artigo que a CBA apresentou o seu pleito atendendo plenamente todas as condições e exigências à época sempre foi muito diligente e apresentou o seu pedido com antecedência prevista em lei não antecedência exagerada antecedência prevista na lei que era cinco anos e que poderia então ter tido seu pleito atendido inclusive enfim logo que esses cinco anos de antecedência foram atendidos nos termos que a própria lei de 173 descreve quando se faz o pedido e atende-se todos os requisitos para aquele ato que está sendo requerido você tem ali um ato de perfeito você tem na verdade você tem todas as componentes de um direito adquirido porque tudo que estava na mão da gente foi atendido sob a égide daquela legislação e isso inclusive é o que se argumenta e com a devida vênia ao parecer da procuradoria nenhum momento se argui o direito adquirido a prorrogação em si nós conhecemos muito bem o funcionamento dessa agência mas sim o direito adquirido a análise do pedido sobre a égide que vigia a época do pedido e sobre a qual a CBA o agente dispunha no momento do pedido e que inclusive atendeu todos os requisitos para que aquele peito fosse sim atendido esse entendimento foi corroborado pelo parecer do ilustre professor Florianes Ezevedo Marx que está juntado aos altos excelências senhores pois bem mesmo que se ignore ou que não se acate o argumento do ato de perfeito o direito adquirido ao contexto jurídico a ser analisado o pedido da CBA ainda assim há que se destacar que o contrato de concessão 05-2002 em trato da UHE Salto do Coranga ele traz uma cláusula específica que foi cunhada sob a égide do artigo 4º da 9174 que trata sobre a prorrogação de concessões anteriores a 2013 que está plenamente vigente e que caso não aplicava a 12783 em caso deveria-se utilizar tal artigo para justificar a prorrogação da usina dado que totalmente vigente e aplicava em caso tanto que deu aso a subcláusula primeira aqui transcrita que trata exatamente de um período de prorrogação até 20 anos os exatos termos que foram previstos no artigo 4º parágrafo 2º da 9174 então existem senhores dois artigos aplicáveis no caso concreto o artigo segundo com a sua redação original vigente a época do pedido e caso se entenda que esse artigo não pode ser considerado dado que é alterado o artigo 4º da 9174 esse plenamente vigente e não alterado posteriormente continua plenamente aplicável no caso concreto esse é o pleito principal desse processo que apresentamos aos senhores mas dadas as peculiaridades do caso concreto gostaríamos de usar o restante da apresentação para destacar um outro ponto muito relevante essa usina como foi mencionado ela não é interligada caso não seja acatado o pleito aqui apresentado a usina deverá ser relicitada nos termos da 10783 porém nesse caso o novo concessionário será obrigado o contrato de concessão deverá prever a obrigação da construção de uma nova linha e somente após a construção dessa nova linha interligando a usina ao SIN ao sistema interligado nacional é que se poderá efetivamente ter a função desse novo concessionário e efetiva comercialização dessa energia no regime de cotas ou seja qual for o regime que será aplicado pelo poder concedente isso senhores demonstra que teremos um grande lapso temporal entre a decisão sobre a prorrogação ou não e a efetiva assunção do novo concessionário e aqui é importante destacar neste período como foi ressaltado em várias manifestações dessa agência e que até o momento não houve uma manifestação clara dessa agência ou endereçamento desse problema o regime previsto na portaria MMA 117 ele simplesmente é inaplicável no caso concreto dado que essa portaria prevê que a usina não prorrogada ela deve ser operada provisoriamente por um prestador de serviço nomeado pelo ministério de energia e essa energia será alocada em cotas o que não é possível no caso concreto como já foi dito essa usina não é interligada ela é conectada diretamente à unidade industrial da CBA então não se aplica a 117 e essa agência como regulador do setor elétrico deve sim ter a preocupação de endereçar o tema ainda que a competência seja do MNE mas que seja endereçado antes de se concluir a análise sobre a prorrogação dado que é extremamente importante a CBA não pode ser compelida a manter um ativo sem saber o seu regime ou sem mesmo poder usar a sua energia e um ativo abandonado não preciso nem ressaltar isso aqui parece claro para todos uma hidrelétrica não pode ser abandonada ela precisa ser operada ainda que não se turbine não se gere energia elétrica por qualquer razão o que é um contrasenso no momento de escassez energética mas ela não pode ser abandonada e isso a CBA não pode arcar sem qualquer só com um ônus sem nenhum bônus então esse tema deve ser analisado e o que se requer essa agência é que se analise antes de se concluir a análise sobre a prorrogação que tem essa interface com o Ministério mas por fim e me valendo aqui dos segundos finais da minha apresentação é importante ressaltar que a minuta de voto colocada em discussão disponibilizada no site do Anel para esse caso ela traz uma questão muito complexa e não vista antes e que gostaríamos aqui de ressaltar e com a qual a CBA não pode recuadunar há uma menção uma determinação da agência que ao MME que quando decida sobre a continuidade dessa concessão e que recontabilize que revise o passado esse período que a CBA contra a sua vontade dado que tentou adiantar a decisão do caso ela ficou operando já após a concessão esse dispositivo ele deve ser excluído do voto há uma porque a Anel não tem a competência para fazer determinações ao ministério isso é uma questão que o ministério vai ver oportunamente caso a Anel decida realmente encerrar o processo hoje há duas porque a CBA não pode ser prejudicada por algo que ela não mesmo nem mesmo deu causa e há três esse posicionamento inclusive contradiz manifestações anteriores dessa própria agência da SCG a época pelo doutor Elvio que era o então superintendente da Anel hoje diretor deixando claro para esse próprio agente enquanto não tivesse a manifestação final do processo de prorrogação seriam mantidas as condições do contrato então encerrando peço desculpas pelo tempo requeremos que seja sim deferida por ter plena base legal seja no artigo segundo com a redação original da 2783 seja na 974 o pedido de prorrogação caso ele seja negado que a Anel aponte uma alternativa e tenha uma interface com a OME antes de encerrar esse processo para trazer uma clareza sobre o regime jurídico aplicável posteriormente entre o termo da concessão e a assunção do novo concessionário e por fim e esse é um leito independente de qualquer que seja o mérito que seja suprimido o artigo 34 da minuta de voto disponibilizado dado que contraria a jurisprudência da Anel posturas anteriores dessa agência inclusive extrapola aqui a própria competência da Anel com uma determinação MME infundada a nosso ver e com a devida venda agradeço a todos e tenha um bom dia agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da parte contribuindo ao nosso debate e passo a palavra a procuradoria geral da agência senhor diretor geral senhor diretor relator também agradeço ao Rodrigo pela sustentação oral feita em nome da CBA a procuradoria teve a oportunidade de analisar esse caso por meio de uma competente procuradora das mais competentes da nossa equipe e o que ficou verificado é o seguinte primeiro não existe o alegado direito à prorrogação e por que não existe esse direito porque não existe em nenhum lugar do mundo direito à prorrogação de concessão o que existe é o direito de pedir a prorrogação que é feita se houver conveniência e oportunidade então o que a procuradoria deixou muito claro nesse processo é que no momento que foi feito o pedido um mero pedido e isso não forma ato jurídico perfeito é uma heresia falar o contrário que um pedido ele forma ato jurídico perfeito ele não forma ato jurídico perfeito posteriormente ao pedido surgiu uma nova condição para que o poder concedente fizesse as prorrogações e operacionalizasse as prorrogações e por essa razão e essa condição era apenas poderia ser prorrogada aquela concessão que não tivesse sido prorrogada anteriormente então necessariamente o regime jurídico dessa usina ele passou a seguir o da lei número 13.360 que não permite uma nova prorrogação para essa situação o fato do pedido ter sido feito anteriormente como já registrado não forma de modo algum ato jurídico perfeito já que sequer existe esse direito no ordenamento jurídico brasileiro a prorrogação como é atestado pelo Supremo Tribunal Federal não é nem pelo ANEL é pelo Supremo Tribunal Federal então por essa razão a procuradoria se manifesta no sentido de que seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia a opinião da ANEL ela tem uma manifestação opinativa quem vai praticar o ato é o Ministério de Minas e Energia se o Ministério de Minas e Energia entende de modo diverso que fundamente e decida em outro sentido mas a posição da ANEL pelo menos da Procuradoria da ANEL e da Diretoria em diversos outros casos é exatamente nesse mesmo sentido Muito obrigado doutor Luiz Eduardo pelos comentários e apenas para registrar que a Procuradoria Federal se manifestou por duas vezes com a emissão de dois pareceres bastante muito bem embasados e que trazem muita segurança juntamente com a instrução que foi feita pela SCG então não há nenhuma dúvida não há nenhuma indefinição por parte dessa relatoria no encaminhamento do processo como proposto no voto bem gostaria aqui de fazer uma observação que eu a nossa assessoria analisou a sustentação oral e por várias vezes afirmou e eu também assisti agora novamente e que não há em momento algum e nem poderia haver determinação da ANEL para o Ministério nós não temos competência para isso e porque as competências da agência são previstas em lei e não consta não consta no rol nas competências da ANEL determinar qualquer coisa ao Ministério de Minas e Energia que figura nessa relação como poder concedente então o que há e aí o procurador geral foi muito preciso no fim da sua fala o que há é um opinativo até mesmo porque a decisão de prorrogar ou não concessões elas são sustentadas em lei e é uma decisão por conveniência dada a conveniência e oportunidade do poder concedente e mais uma vez nesse polo quem figura é o Ministério de Minas e Energia bem além do mais eu também queria destacar que entre outros pontos a argumentação é feita no sentido de que a UHE não poderia se submeter ao procedimento de transição de cotas de transição para o regime de cotas então essa discussão ela não cabe à ANEL mas sim ao Ministério de Minas e Energia então um outro ponto que eu queria destacar é que a ANEL ela exerce e nós aqui fazemos eu faço questão de registrar isso a exaustão a oportunidade do contraditório da ampla defesa interposição de memoriais solicitação eventual de retirada de pauta quando da necessidade e da apresentação de novas informações e assim o fizemos e aí eu destaco que no dia 22 de outubro de 2021 portanto antes do encerramento da concessão eu trouxe o processo para a pauta e mais uma vez a empresa entrou com um novo pedido e solicitou que retirássemos o processo da pauta para uma avaliação complementar assim fizemos retiramos a pauta e pedimos uma análise complementar do procurador da procuradoria federal e como já dito foi feito e não há nenhuma nenhuma dúvida com relação ao encaminhamento do processo argumentar também em algum em algum momento da fala do procurador da Salto Iporanga de que uma usina não pode ser abandonada isso eu também não posso aceitar nenhuma afirmação dessa forma uma vez que a regulamentação a legislação que permite para ao fim da concessão o próprio operador operar a usina se assim for designado pelo poder concedente e se assim a empresa mostrar interesse em fazê-lo não havendo pode a União indicar um outro operador para aquela usina então em momento algum ficaria uma usina abandonada como foi afirmado pelo procurador da empresa o que há de 4 de novembro de 21 quando se encerrou a concessão daquela usina eventuais ajustes a serem feitos uma vez que de 4 de novembro de 21 até a data de hoje e provavelmente por mais algum algum tempo até a decisão final do Ministério de Minas e Energia essa usina será operada seja pelo operador atual ou por outro operador indicado pelo poder concedente então doutor Efraim doutor André feito esses comentários e considerando que o processo já encontra-se já encontrava-se o voto em seu inteiro T.U. desde a última quinta-feira peço licença para leitura do dispositivo do voto que diante do exposto do que consta do processo 48.500.0027.80 de 2001 voto por recomendar ao Ministério de Minas e Energia o indeferimento do pedido da Companhia Brasileira de Alumínio de prorrogação da concessão para explorar a UHE Salto do Iporanga bem como sua inclusão no rol das usinas a serem oportunamente licitadas este é o voto que submeto a este colegiado em discussão a matéria em votação eu também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu recomendar ao Ministério de Minas e Energia o indeferimento do pedido da Companhia Brasileira de Alumínio de prorrogação da concessão para explorar a UHE Salto do Iporanga bem como sua inclusão no rol das usinas a serem oportunamente licitadas Bom, senhores diretores esse era o último processo da pauta assim agradeço a todos que nos acompanham até o momento desejo a todos uma boa tarde e declaro encerrada a quinta reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEL de 2022 boa tarde a todos a todos e a todos a todos a todos a todos Obrigado.